que dê certo e que a gente consiga fazer, tá bom? Mas vamos lá, pro nosso conteúdo de hoje, galera. O que que eu... Por que que, né, às vezes... Mas, Rafa, como assim esse negócio de ter um cão independente, né? O que é ter um cão independente? Gente, um cão independente é um cachorro que a gente consegue viver, né? E aí eu falo duas coisas. Que é um cachorro que a gente consegue viver a nossa vida e ele consegue viver a vida dele também. Ele não precisa somente viver a nossa vida. Então, muitos dos cães hoje, eles só vivem se a gente estiver ao lado deles, tá? Mas, Rafa, como assim? Me explica melhor. Gente, muitos dos cães hoje não têm autonomia nenhuma, não têm autonomia nenhuma pra viver, tá? Eles só vivem em função e na função do dono. De servir o dono, de fazer as coisas com o dono, de... É somente isso. E eu tenho uma cabeça que eu acho isso completamente errado. O cachorro abdica de viver coisas fantásticas pra ficar 100% grudado em vocês. Tá? Que nem a Letty tá perguntando aqui. As cães voltam essa semana? Provavelmente não. Acredito muito que não, tá? Ainda não, tá? Muitas coisas vão acontecer por aqui, vocês vão entender o porquê que os meus cães... Porquê que eu não tô com eles aqui, porquê que eles não estão aqui comigo, porquê que a Scania não tá aqui comigo, tá? Mas isso mais pra frente, provavelmente o ano que vem eu conto pra vocês, tá? Mas uma das principais coisas que eu falo pra vocês é isso. O cachorro não vive a vida que ele deveria viver. Ele vive a sua vida, a vida que você vai proporcionar pra ele. E muitos de vocês proporcionam uma vida chata, tá? Proporcionam uma vida que o cachorro não tem a opção de viver uma vida legal. Ele só vive aquilo que você leva o seu cão pra fazer. E isso é uma coisa que a gente se propõe. Então, anotem uma coisa que eu falo que é muito importante. Quando a gente decide ter um cachorro... Prestem atenção, anotem isso, eu vou até escrever aqui. Quando a gente decide ter um cachorro, a gente não pode decidir ter um cachorro, ou pensar em ter um cachorro, pra que ele traga felicidade pra gente. Prestem atenção. Então, o cachorro não precisa, não deve ser o provedor... Provedor de... ou da nossa felicidade. Da nossa felicidade. Quando a gente decide ter um cachorro, a gente tem que se propor a nós levarmos felicidade pra esse cachorro. E quando eu falo felicidade, não é só mimos. Ou, na verdade, o mimo, ele é quase que zero. A gente vai falar aí que o nosso cachorro precisa de atividade física, cerca de 70%. Obediência, cerca de 20%. E os mimos, a gente vai direcionar aí coisas de 10%. Todo cachorro, e aí eu tô falando sobre um cachorro que mora dentro de uma casa, que mora dentro de um apartamento. Quem de vocês, na real mesmo, tem essa medida aí? 70, 20, 10. Ah, Rafa, mas tem que ser essa medida exata? Não, pode ter alguma variação. Pô, Rafa, não tenho 70% de gasto de energia, nem físico e nem mental. Mas eu devo ter, sei lá, uns 50%. Eu tenho uma variação aí de obediência, de, sei lá, de 30% ou de 20%. O que é o mais importante, gente, pros nossos cães, pra educação dos nossos cães, e pro que eu tô falando, pra gente ter um cachorro independente, é esse processo de 10%, que seria o limite pra mimos. E a grande verdade é que todo mundo, todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo não, a maioria das pessoas, passa desse limite e vira o jogo. Então, ao invés do cachorro ter 10% de mimo, ele tem 70% de mimo, 10% de atividade física e mental, e, nossa, 20% de obediência? Muito difícil, muito poucos cães, 20% de obediência. Então, esse é um número muito importante pra vida dos nossos cães. Por quê? Lembrando, como eu já falei lá, das lives seguintes, das lives passadas, né? O que a gente falou na quarta, na terça e na segunda. Muito da situação, muito dos comportamentos dos cães, a gente tem que pensar e lembrar. Trazer do processo de etologia, que é o estudo do comportamento em ambiente natural, pra dentro da nossa casa. Então, a gente tem que pensar como é que é, como é que é, né? Como é que é a vida desse cachorro, como é que seria a vida desse cachorro se ele não vivesse comigo? O que que ele faria? E aí você começa a pensar. E uma das coisas que eu falo bastante, até abri uma caixinha de perguntas, né? Qual o melhor presente que você... É, não. Pergunte pro Papai Noel, né? Mais ou menos. Aí vocês perguntaram, qual o melhor presente que eu posso dar pro meu cachorro? Experiências. E não mimos. O que que são mimos? Brinquedinho, brinquedinho, a caminha mais bonitinha, a roupinha não sei o que lá, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso tá ligado a uma questão de muitos mimos. E aí, de novo, a gente vai ter 70% de mimos, 10% de atividade física, 10% de obediência, 10% de modelagem comportamental. E aí vocês ficam falando, como é, por que que eu tô sofrendo tanto com a educação do meu cachorro? Porque 70% do que era pra ser atividade física e mental, virou mimo. E aí, pergunta, qual que é, por que, o que que são esses mimos? Quais são os mimos? Gente, sempre que a gente propõe ao nosso cão coisas que não fazem parte do, de novo, ambiente natural dele, de coisas que são naturais pra ele, a gente tá, em algum momento, mimando. Rafa, mas zero de mimo? Não, gente, é impossível a gente com um cão não operacional, o que que é um cão não operacional? Um cão que não é de trabalho, um cão pet, um cão, um cão pet, um cão que é pet, que tá vivendo na nossa casa. É impossível a gente, com um cão que vive na nossa casa, a gente não ter mimo. É impossível. Se alguém falar isso, ah, o meu cachorro não é mimado. Mentira, um simples fato dele, sei lá, ter acesso a um sofá, é um mimo. Tá, então a gente tem que medir isso muito e não deixar passar desses 10%, tá? Eu adoro quando vocês sentam o dedo no coração, porque eu sei que fez sentido o que eu falei pra vocês, tá? E aí, voltando ao que a gente tava falando. O ideal é que a gente tenha um cão, né, pensando em ter um cão, não para que ele traga felicidade para a nossa vida, e sim pensando em ter um cão para nós levarmos felicidade pra vida dele. Ao levarmos a felicidade pra vida do nosso cão, automaticamente vai transbordar a felicidade na gente, porque quando você vê o reflexo do que você fez com aquele cachorro, as coisas que você propôs, as experiências que você levou aquele cachorro pra fazer, a ter e a viver aquilo, você fala, caramba, tô muito feliz, porque o meu cachorro tá feliz. E aí você tira essa dependência do, o meu cachorro tem que me fazer feliz. As pessoas vivem hoje e adquirem cão pensando muito nisso. Se você perguntar pra 100% das pessoas que têm cães, e aí eu tô falando, gente, lógico, de cachorro pet. 100% das pessoas que têm cães pet. Pra quê? E aí você pergunta, por que você decidiu ter um cachorro? Ah, pra ele ser meu amigo, pra ele me fazer feliz, pra ele... É sempre pra ele. Façam essa pergunta pra você. Pergunte pra você mesmo. Fala, Jorgeão. Pergunte pra você mesmo. Por que você decidiu ter um cachorro? Você sempre vai responder pra ele. Naturalmente a gente sempre responde pra ele. Pra ele alguma coisa. Pra ele isso, pra ele aquilo, pra ele aquilo outro, pra ele não sei o quê. Pra ele me fazer feliz, pra ele aquilo, pra ele aquilo. A pergunta ainda continua sendo a mesma, mas a resposta tem que mudar. Pra que você decidiu ter um cachorro? Pra eu fazer algo, levar felicidade pra ele, pra eu trazer experiência pra ele, pra eu não sei o quê, pra eu não sei o que lá. E eu uso isso, gente, eu falo disso pros meus alunos, pra quando eu atendia presencialmente, hoje eu não faço mais nenhum trabalho presencial. Toda a minha forma de entrega, de ajuda com alunos, ela é totalmente online. Já são mais de 2.500 alunos. Graças a Deus que a minha metodologia funciona, porque já são mais de 2.500 alunos. Se não funcionasse, eu não tinha metade dos alunos que eu tenho. Então, hoje, toda a minha forma de entrega é online. E eu ajudo você, eu ensino você a educar, a destrar, a entender, se conectar, ter um cachorro independente que eu falo, né? Ter esse cachorro que você consegue fazer as coisas que eu faço, cara. Minha cachorra tá na minha hospedagem, eu tenho hospedagem. Minha cachorra tá na minha hospedagem, os meus cães vivem na minha hospedagem e eles ficam bem. A Scully já tá lá na hospedagem, sei lá, uns 15 ou 20 dias. Porque eu tô com uma mudança aqui gigante e eu preciso fazer um processo que ela tem que ir pra hospedagem. E aí? Aí eu fico perguntando e as pessoas sempre... Quando que as pessoas usam hospedagem? Ah, só quando vai viajar. E aí é sempre aquele problema, sempre aquele caos. Por quê? Ai, meu Deus, meu cachorro vai ficar mal porque ele não vai ficar comigo. Porque você tá sempre pensando em você. E você nunca dá espaço pro seu cachorro. E desde que eu fazia atendimento presencial, que eu falava isso pros meus clientes. Na época, clientes hoje são todos meus alunos, né? Não falo mais clientes, são meus alunos. Quando você muda a chave na sua cabeça e você para de pensar, eu tenho um cachorro pra ele fazer algo pra mim, pra ele me trazer felicidade. E você traz a chave pra... Eu tenho um cachorro pra eu fazer o melhor pra ele. A sua relação com o seu cachorro muda. A sua vida com o seu cachorro muda. A forma como você começa a entender o seu cachorro muda. E quando você coloca esses números básicos, 70% de atividade física e mental, aí a gente vai falar de 20% a 25% de obediência. E 10%, de 10 a 5%, tá? Depende do quanto a gente vai dar de obediência. De 10% a 5% de mimo, o seu jogo vira. A sua forma de educação, a sua forma de ensino, a sua forma de adestramento, a sua forma de comportamento com o seu cachorro muda completamente. E é isso que faz as pessoas terem bons cães. Quem de vocês não olha o cachorro de alguém que tem um bom cachorro? Prestem atenção, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui, esse cálculo. Na verdade não é uma conta, né? Mas vamos pegar esse espelho. Vocês estão me assistindo aqui. Provavelmente... Oh, caralho. Provavelmente vocês devem pensar assim. Pô, eu queria que o meu cachorro... Muitos de vocês vão falar. Eu queria que o meu cachorro fosse igual a Scully. Beleza. Quantos de vocês fazem as mesmas coisas que eu faço pra Scully? Gente, vocês me acompanham diariamente. Eu não sou aquela pessoa que fica fazendo junto, senta, deita eternamente. Eu até nem acho que pra um cão pet isso seja algo que a gente tem que ser regrado, etc. Isso sim é muito importante, mas como eu falo pra vocês, ele é secundário. O adestramento é secundário. Primeiro, inicialmente, a modelagem comportamental é principal pra vocês. De novo, não adianta ter um cão adestrado que sabe sentar, girar, rodar, dar as duas patinhas. Ah, meu cachorro é bonitinho, Rafa. Ele dá a pata direita, ele dá a pata esquerda. E aí, qual que é o seu problema? Ah, mas o meu problema é que ele late excessivamente. O meu problema é que ele tem reatividade. O meu problema é que ele pula. O meu problema é que ele faz sentido no lugar errado. Vocês conseguem perceber que não adianta você ter um cachorro ensinado se você não tem um cão educado? O que adianta você ter um cachorro ensinado se o seu cão não é educado? E aí, de novo, pra um cão independente. Rafa, o meu cachorro não fica sozinho. Adianta o seu cachorro saber sentar, deitar, girar, pular, dar cambalhota. Ser formado na faculdade, ser formado em Harvard dos cachorros. Rafa, o meu cachorro é um baita cachorro de agility. Ele fica sozinho na sua casa, se você tiver que sair. Se tiver que ir na feira, você consegue ir na feira tranquilo? Não. Fez sentido? Faz sentido ter um cachorro assim? Quando você precisa que esse cachorro seja um cão independente, que ele viva a vida dele sem você, você não consegue isso? Isso tá completamente errado. Então, por isso que a minha forma de trabalho hoje é totalmente assim. Primeiro a gente faz toda a parte de resoluções comportamentais. Então, a gente vai fazer a modelagem comportamental, a gente vai trazer, a gente vai ter aquele cachorro que a gente quer, que a gente gostaria de ter, e depois a gente vai ensinar ele. Primeiro a gente faz educação, e depois a gente leva pro ensino. Primeiro a gente educa, e depois a gente ensina. Primeiro você vai saber falar, muito obrigado, dá licença, boa noite, bom dia, boa tarde, e depois eu te passo matemática, física, português e geografia, e assim sucessivamente. E aí é onde a gente fala, o adestramento tem fim? Não. O adestramento é eterno. Não acaba nunca. Por quê? Quando você sente, o adestramento é tipo, é tipo, sei lá, escreva aí alguma coisa que é muito viciante, que a gente gosta muito, né? Que as pessoas gostam muito. Tá, sei lá, não sei, vai, chocolate. O adestramento é tipo chocolate, velho. Você come um, bis, pronto, bis, bis. Bis é o negócio. Enquanto você não termina de comer aquela caixa, você não para. Pipoca, né? Enquanto não acaba, às vezes você não tá nem com fome, mas enquanto não acaba de comer a pipoca, você não para, cara. Você quer comer a pipoca até acabar. Tá? Então o adestramento é isso, não tem fim. Ele é eterno, velho. Ele é eterno. Você só começa a moldar. Moldar. Então, tipo assim, ó, hoje eu quero ensinar meu cachorro a rodar. Depois que ele aprende a rodar, eu falo, eu quero ensinar meu cachorro a dar duas cambalhotas. Eu quero ensinar meu cachorro depois. Ah, hoje eu quero ensinar meu cachorro a andar na guia. Hoje eu quero ensinar meu cachorro a correr. Hoje eu quero ensinar meu cachorro a andar de skate. Então o adestramento, ele é eterno, ele não tem fim, tá? Então sempre que a gente fala sobre isso, o adestramento não tem fim. Mas e a modelagem comportamental? A modelagem comportamental acompanha. Você só vai reforçando aquilo que é certo. Depois de feita a modelagem comportamental, você não precisa mais focar nisso. Você só vai reforçando. Até porque o cachorro entende que quando ele faz aquilo, quando ele tem aquele comportamento, automaticamente ele vai ter reforço sobre aquilo. E ele naturalmente busca reforço. Assim como nós. Nós buscamos reforços. Por que vocês assistem uma live do Rafa? Porque em algum momento eu posso falar alguma coisa que vai fazer sentido pra vocês e vocês vão aplicar isso. Uma vez visto, vocês não conseguem mais desver. É natural. Por que senão ninguém, senão não tinha ninguém me assistindo aqui? Por quê? Peraí, deixa eu parar pra assistir esse cara. Cara, vocês tem, se vocês entrarem aí na TV, sei lá, tá passando um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. E eu consigo prender a atenção de X pessoas aqui. Por quê? Porque em algum momento eu vou dar alguma coisa que pra você faz sentido. Que pra você é legal. Que pra você, cara, eu vou aplicar no meu cachorro e vai ser bom. Se não, você, cara, assiste a novela, assiste o jornal, assiste a Fox, assiste a NET, assiste a puta que pariu. Entende? Então, quando a gente vai... Então, vamos lá. Voltando. A gente tem que pensar sempre em ter um cachorro. E aí, de novo. Pra fazer ele feliz. Quando a gente faz ele feliz, a felicidade dele transborda na gente. Quando transborda na gente, a gente entendeu. Putz, tem um cachorro perfeito. E seguindo esses números que eu passei pra vocês. Torno de 70% de gasto de energia. 20% a 25% de obediência. Tá? E torno de 5% a 10% pra mimos. Mas, Rafa, só isso? Isso, só isso. Tá? E quando a gente fala sobre um cão independente. Quem de vocês não queria ter um cão ou não quer ter um cão? Muitos de vocês devem se espelhar. Falar, putz, eu queria que meu cachorro fosse igual a Scully. Putz, eu queria que meu cachorro fosse igual a Mu. Putz, eu queria que meu cachorro fosse igual ao Mar Cristal. Por mais que vocês tenham bons cachorros, a gente se espelha no cachorro do lado. No cachorro da pessoa que a gente tá vendo, que a gente tá seguindo. Eu, às vezes, falo dos meus cães. Eu falo, putz, eu queria que meu cachorro fosse igual ao outro cachorro. Putz, eu queria que fosse igual ao cachorro não sei o que lá. Putz, eu queria que... Por quê? Porque eu vejo aquele cachorro e eu falo, quero me espelhar. Quero que o meu cachorro seja igual àquele. Porque eu vejo aquilo como sendo bom. E aí a pergunta que eu faço. Você faz? Eu tô fazendo a mesma coisa pra que o meu cachorro chegue naquele ponto? Pra que o meu cachorro seja igual ao cachorro da pessoa que eu tô pensando, que eu tô olhando, que eu tô comparando? Eu estou fazendo algo? E a pergunta que eu passo pra vocês. Vocês estão fazendo algo pra que o cachorro de vocês seja o cachorro de que vocês estão se espelhando? De quem vocês estão se espelhando? E muitas vezes não. E aí você vai sempre viver nesse ciclo. Eu queria que o meu cachorro fosse igual, mas eu não faço o que a pessoa faz. Eu queria que o meu cachorro fosse igual a Scully, mas eu não consigo fazer o que ele faz. E se você não consegue fazer o que ele faz, é porque são duas coisas. Uma, não tem conhecimento. Ou outra, tem preguiça. Ou não quer fazer. Ou pra você tá tudo bem assim. E geralmente pra quem tá tudo bem assim, a pessoa entra e sai. Tá tudo bem, tchau. Eu não tô aqui pra falar com você. Eu tô aqui pra falar com quem quer me ouvir até o final. Então, qual que é a necessidade de ter um cachorro independente? Cara, uma vez você vai ter que viajar. Em alguma vez vai acontecer alguma coisa que esse cachorro vai ter que ir pra casa de alguém. Em algum dia alguém vai ter que buscar esse cachorro. Em algum dia esse cachorro vai ter que ir no veterinário. E alguém vai ter que botar ele dentro de um carro. Em algum momento você vai precisar que esse cachorro suba em algo que ele nunca subiu na vida. Em algum momento esse cachorro vai ter que entrar em algum lugar onde ele nunca entrou na vida. Em algum momento você vai precisar deixar esse cachorro sozinho em algum lugar. E aí a minha pergunta que fica é, você acredita que o seu cachorro vai ficar sozinho nesse lugar? Você acostumou o seu cachorro a isso? O seu cachorro é independente o suficiente pra ficar sozinho? E aí você vai falar, se sim ou se não. Se sim, parabéns de cara, da maioria das pessoas que tem cachorro, muito, 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 muito. Posso ficar falando muito aqui eternamente. Muito poucos cães têm essa capacidade de viverem a própria vida. As pessoas criam vidas aonde elas não conseguem levar pro resto da vida do cachorro. Criam vidas pra aquele cachorro que ela não vai conseguir manter. Por quê? Por diversas coisas. Carência, falta de preparo, falta de conhecimento. Durante essa semana eu abri muita coisa aqui pra vocês. coisas muito, muito, muito importantes pra educação dos cães de vocês. E eu acredito que muitos de vocês que estão me acompanhando, que estão me assistindo aqui agora, já mudou muita coisa. Já transformou muita coisa. Já fez valer a pena cada minuto de live que vocês perderam. Perderam não, que vocês ganharam. Presente de Natal do Rafa. Vocês fizeram valer a pena. Cada minuto da vida de vocês. Que nem a Alex escreveu aqui, pô, eu tava assistindo o negócio, saí bem na hora pra mim assistir a live. Cada minuto de vocês, em algum momento, vocês ganharam alguma coisa. Vocês aprenderam alguma coisa e vocês já aplicaram nos cães de vocês. E aí a grande, o grande ponto, né? O porquê, o que é ter um cão independente? O porquê, a gente falou, tá? Então, o que é? É ser um cachorro que vive, é ser um cachorro que vive a vida dele. E você tá ali, vivendo junto com ele, a vida dele. E não ele vive a sua vida. Eu tenho quatro cães independentes. Eu tenho quatro cães independentes. Eu vivo a vida deles. Eu vivo junto com eles a vida deles. E não eles vivem a minha vida. Tá? Em alguns momentos a gente pode até falar, pô, mas esse é o cachorro... Gente, se você... Pra quem já teve contato direto comigo, que já foi no sítio, que já viu... Pensem em uma coisa. Eu dando aula pra dez pessoas com seus cães lá no sítio. Dez pessoas. Dez alunos. Eu não faço isso pra quem não é meu aluno do Manual do Cão Ideal, do Profissão Adestrador. Se você quer ter acesso a esse tipo de experiência junto comigo lá, com o seu cachorro lá, presencialmente, você tem que ter passado por um dos meus programas fechados. Tá? Eu dando aula e os meus cachorros, em outro ambiente. Sentados, deitados, dormindo. Brincando entre eles. Se divertindo. Sem que precisassem ficar 100% comigo. Isso é... Quando a gente chega nesse ponto, nesse estado, você fala, cara, real, meus cães vivem bem. Tá? E o... Né? Então a gente falou o que é, o porquê, e o como. O como. Como que a gente faz isso? Gente, tá aqui, ó. São os números que eu passei pra vocês. 70% de gasto de energia físico. 20% a 25% de obediência. E 10% de mimo. 10% a 5% de mimo. Essa é a forma. É a mágica. É a fórmula mágica do cão independente. Vocês não precisam mais do que isso. É só fazer isso. E o que que vai entrar nesse 70%? Né? De gasto de energia, tanto físico quanto mental. Gente, enriquecimento ambiental. Vai ajudar bastante. Passeios. Atividades físicas. Proporcionar experiências diferentes pra esses cães. Quantos dos cães de vocês já pulou numa piscina? Quantos dos cães de vocês já entrou numa praia? Quantos dos cães de vocês já passeou na grama? Quantos dos cães de vocês já fez uma trilha? Quantos dos cães de vocês já... Sei lá. Sei lá. Experiências. Experiências. Quantos dos cães de vocês já viveram experiências? E às vezes a gente fala. Não, meu cachorro já viveu muitas experiências. Quais são as experiências do seu cão? Pet shop. Carro. Aí o shopping. Que você leva o seu cachorro no shopping. Que você acha que aquilo é legal pra ele. Aí ele vai no pet shop. Ele entra de carro. Ele vai na casa da minha mãe. Ele vai na casa da minha sogra. Ele tem contato com os cachorros do condomínio. Ele vai no... Ah, não. Meu cachorro tem experiências fantásticas. Ele vai no parcão. Essa é a experiência de vida do seu cachorro? É isso que você proporciona pra ele? Só isso? E você acha que é legal? Seu cachorro sai passear quantas vezes na semana? Duas vezes, Rafa. Duas vezes tá bom. Ele tem as perninhas curtas. Duas vezes é bom. Gente, o cachorro não foi feito pra viver dentro de casa. O cachorro foi feito pra viver solto. Pra viver andando. Quanto mais esse cachorro passeia, quanto mais esse cachorro interage, quanto mais esse cachorro brinca, participa, vive com você melhor pra ele. Cada vez mais lugares pet friendly. Por quê? Vamos lá. Básico. Por que cada vez mais tem lugares pet friendly? Porque cada vez mais as pessoas têm cachorros. E cada vez menos os lugares pet friendly são visitados por pessoas que podem levar os seus cães porque os locais pet friendly estão colocando regras. Porque se não é um caos. O cara perde cliente. Porque não tem cães educados naquele ambiente. Quando você chega com um cachorro educado naquele ambiente, o seu cachorro é bem tratado. Eu tenho um amigo particular que tem uma hamburgueria que é pet friendly. Ele sempre fala pra mim. Sempre que eu vou lá e eu levo a escane, ele fala, cara, como é que eu faço pra que os cachorros sejam iguais à escane quando vem aqui? Aí eu falo pra ele, mano, o problema não é o seu lugar. O seu lugar é fantástico. O problema são as pessoas. Elas não educam os cachorros dela. Por mais que seja um lugar pet friendly. Pensa, né? E aí o cachorro pode ir. Por que a criança não pode? Sabe aquela mãe que fala pro filho, ó, não vai ali, tenha educação, não fique gritando, ou não atrapalhe o almoço ou a janta dos outros. Mas quando tá com o cachorro é bonito. Aquele cachorro latindo, gritando, pulando. Todo mundo que passa ele. E quando o cachorro é reativo no local pet friendly. Gente, cada vez mais as pessoas têm cães. Cada vez mais os ambientes estão sendo abertos pra você levar, pra proporcionar experiências aos seus cães. Quantos hotéis, quantos hotéis não são pra proporcionar experiências pra pessoas e cães? Vários. Só que esses hotéis já estão pegando regras. Se o cachorro não for educado, se o cachorro não for obediente, se o cachorro não se comportar, se o cachorro isso, se o cachorro aquilo. Assim como pra crianças, pra pessoas. Você pode ser expulso de um ambiente se você não for, se você não se comportar. Se você entrar num restaurante e faltar com a educação, os funcionários, etc. Segurança pode vir e te tirar daquele ambiente. Se você faltar com respeito. E o seu cachorro? Entendem? Então, a cabeça das pessoas tá muito nisso. Ah, com o meu cachorro pode tudo. Com o meu cachorro pode. Com a criança não pode. Com o meu cachorro pode. Não, gente. Tá? E hoje, muito do que eu faço é ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida com os seus cães. A terem cães independentes. Terem cães que saibam viver sozinhos suas vidas. Que não precisem 100% de vocês. Ah, Rafa, mas o meu cachorro precisa de mim pra comer. Porra, mas é óbvio, gente. Claro, né? Claro que ele precisa de você pra comer. Ele não tá num nível de primitivo, né? De um cão, de um comportamento natural que caçava. Mas, se a gente pode proporcionar caça pra eles, já falei como que a gente faz isso na live de brinquedo. Se a gente pode proporcionar caça pro nosso cão, por que que a gente não faz? Se o nosso cão tinha na vida dele opção de caça, cada dia uma caça diferente, por que que a gente sempre deixa sempre as mesmas coisas pro nosso cachorro? Beleza? Beleza, galera? Tudo bem? Pra vocês que estão me assistindo aqui, que ficaram aqui até agora, gente. Mais ou menos o que eu falei. Foram 37, 34, 30 minutos de conteúdo pra não ficar uma live maçante, pra não ficar uma live massacrante. Se você tem alguma pergunta, faça essa pergunta agora. Eu vou te ajudar agora aqui. Se você quer interagir, quer entrar na live comigo, vamos junto também. Tamo junto, tá? Se você quer participar da maratona do Cão Ideal, gente, me manda um direct agora. Vai lá, me manda um direct. Eu vou te mandar o link pra você participar da maratona. A maratona vai até o dia 25. Até o dia 25, aonde? No dia 25, das 9 horas da manhã até as 19 horas, eu vou abrir a última turma de... Vou abrir a turma de Natal. O que que é a turma de Natal? É a turma dos meus programas de aulas. Se você tá aqui me assistindo, provavelmente você já... Putz, Rafa, tô querendo esse negócio aí. Quero entrar pra maratona do Cão Ideal. Gente, no dia 25 eu vou abrir a turma de Natal. Tá bom? É por isso que eu vim essa semana inteira preparando vocês pra chegar no dia 25 e vocês saberem exatamente o que vocês vão ter. Eu tenho diversos alunos que estão assistindo minhas lives aqui. Que eles já tomaram essa decisão. Que eles já mudaram as vidas deles. Que eles já começaram o processo. Que eles já estão dentro dos programas de aula. E agora eu tô trazendo novos alunos. Você, meu próximo aluno. Beleza? Então é isso, gente. Se você tem alguma pergunta aqui, agora chegou a hora. Faz a pergunta. Eu vou te ajudar. Tô te dando durante toda essa maratona muito, muito, muito conteúdo gratuito. Muito conteúdo gratuito. Mas como eu falo pra todo mundo em todas as minhas lives, gente. Eu vivo disso. Chega uma hora que eu... Não, não tem mais. Tem que entrar pro meu programa fechado. Eu não escondo de ninguém isso. Eu sou o mais real possível. De tudo. Eu falo palavrão. Eu sou uma pessoa real. E quando eu faço um evento assim, é óbvio que depois eu vou abrir uma turma. Gostaram? Olha que legal. A dica do Kong, né? A dica do Kong. Então hoje lá no grupo, pra quem tava participando do grupo, do grupo da maratona, eu soltei, peguei um dos meus livrinhos aqui, tirei foto e mandei pra galera. Por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso a esses livrinhos. Aqui, ó. Kong Soluções. A Kong é alguma coisa comigo? Não, não é porra nenhuma minha. Mas o produto deles é bom. Ajuda os nossos cães. A gente falou sobre brinquedo. Nada melhor do que abrir um produto legal. Ó que legal. A Fernanda falando aqui, ó. Só agradeço por abrir as nossas mentes, nossos corações, pra tentar dar uma vida feliz pros nossos cães. É isso, Fê. É bem isso mesmo. É abrir a cabeça das pessoas. As pessoas têm cães pensando que têm qualquer coisa. Aí tem uma pergunta, essa porcentagem ajuda com cães com cães com cães com cães de separação? Sim, claro. Sim, claro. Sim, claro. Outra coisa que a galera não sabia, que a galera não sabe, Kong tem tamanho, Kong tem cor. Não é qualquer Kong pra qualquer cachorro. Não adianta você chegar num pet shop, num mercado pet gigantesco e falar Ah, eu quero um brinquedo. Ele vai te levar em qualquer uma sessão com um monte de brinquedo. Mas ele não vai te dar um brinquedo específico de cachorro. Não vai te dar um brinquedo que é pra cachorro. Uma outra coisa que é muito legal do Kong. Por que o Kong foi desenvolvido? Por que o Kong é utilizado? Por que os brinquedos estão... O Kong provavelmente foi o pioneiro desse tipo de brinquedo. Mas muitos dos outros brinquedos de outras marcas estão fazendo brinquedos parecidos com os Kongs. O Kong, ele é uma peça de uma Kombi que ela quica tudo errado. Ela quica tudo errado. Ela não quica certo. Ela quica cada hora pra um lugar. Isso gera um estímulo de caça. Então ele é um brinquedo que gera estímulo de caça. Por isso a nossa aula de brinquedos. E depois da aula de brinquedos veio o conteúdo do Kong. Gente, eu tô trazendo pra vocês um conteúdo transformador. Fantástico. Ó, o Thor tá falando aqui. O Thor é meu aluno. E cada vez que eu abro uma live ela tá aqui. Eles tão aqui. Por que? Sempre tem algo que eu posso acrescentar. Se em algum momento eu acrescentei algo pra você. Senta o dedo no coração. É sempre assim que a gente faz. Coração. Se em algum momento, em alguma live eu acrescentei algo pra você. Coração, velho. Faz sentido? Fez sentido? Putz, coração. Beleza, galera? Então, é isso. Eu queria agradecer vocês. Amanhã a gente tem a nossa live de manhã. Às nove horas da manhã. E a live da noite. Pode ser que eu faça um pouquinho antes. Nove da noite é tarde. Eu não sei, tá? Então, tá com o Kong errado. Se ele tem a capacidade de morder e amassar o Kong. Esse Kong não é pra ele. Esse Kong é errado. O meu pastor belga de Magnoir não pode ficar com o Kong vermelho. O dele tem que ser o preto. Ele morde e ele amassa o Kong. Kongs. Não é. Então, as pessoas acham que tudo é fácil. Ah, vou ali comprar um brinquedo de cachorro. Aí volta com o ursinho de pelúcia. Gente, o ursinho de pelúcia não é brinquedo de cachorro. Ah, Rafa, mas é isso que ele tem. Sim, ela tem. Eu supervisiono. Mas brinquedo de cachorro não é ursinho de pelúcia. Basiquinho, né? Pra falar aqui pra vocês. Basiquinho. 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 Tá bom? Galera, queria agradecer muito vocês. Muito obrigado por mais essa live. Amanhã a gente tem a nossa live 9 horas da manhã. A nossa live de amanhã à noite não vai acontecer às 21. Provavelmente a gente faça às 19, às 18. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, tá? Então, fiquem acompanhando aí e participem da maratona, tá? A maratona vai ficar disponível pra vocês até domingo, tá? E na semana que vem vai ter um outro, a gente vai abrir os grupos pra dúvidas, perguntas e no dia 25 a gente abre as inscrições, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até amanhã.